Meu nome é Beto Marubo, Tavazinho Corubo, Xixu Corubo e Chichampi Corubo. Nós estávamos numa expedição agora de 30 dias para irmos lá, fazemos uma expedição no rio Curuena sobre os índios corubos que estão andando lá no rio Curuena, numa parte noroeste da terra indígena do Vale do Javari. Nós estamos aqui para uma mensagem que eu gostaria de pedir a ajuda da Survival para a grande vulnerabilidade que está os índios isolados no Javari. Com o sucateamento proposital da FUNAI, a irresponsabilidade do governo brasileiro que vem acabando sistematicamente com a proteção dos índios do Vale do Javari, índios isolados. Os índios isolados do Vale do Javari estão pedindo socorro. Sem a FUNAI e sendo sucateada propositalmente de forma irresponsável, o destino desses povos, talvez daqui a um tempo a gente vai poder só contar que um dia eles existiram. Essa é a nossa mensagem para o mundo sobre a nossa situação do Vale do Javari.